Fala aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, mais uma vez aí seu amigo Carlos Maggioli com mais um vídeo. Vocês gostando do vídeo, podendo ajudar, dando aquele likezinho, aquele joinha, entendeu? Podendo compartilhar comentários, sugestões, elogios, críticas, é tudo assim. Eu venho mais uma vez aí mostrando o vídeo aí, eu tô fazendo a retirada dessas telhas que eu quebrei, que as telhas elas tem uma malha de ferro, igual um cabo de aço. Tô carregando o caminhão aqui, comecei já deu a primeira viagem, mas não deu pra me filmar. O material tá todo brabo, 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 olha como que tá aqui ó. Valeu galera? Aí é o seguinte, daqui a pouco, dando continuidade na retirada desse material, eu faço mais um pedaço do vídeo, vou mostrando pra vocês aí. Esse material não tem nem como o rolo passar por cima, porque olha aqui ó. Tinha malha de aço, aqui ó, malha de aço. Não tem como você triturar isso aqui e ficar passando por cima, com rolo. Valeu galera? Aí o serviço aqui é a retirada desse entulho total aqui por cima. O chão fica lisinho, igual lá na frente, na parte vermelha lá assim ó. Valeu galera? Daqui a pouco eu volto aí com o vídeo. Um abraço aí, galera. Dando continuidade ao vídeo aí. Mostrando pra vocês que eu tô fazendo a retirada do material, né? Falta muito material agora pra sair não, entendeu? Tirei bastante aqui, já saiu 5 viagens de material. Esse material é meio brabo, hein? Muito vergalhão. Mostrando pra vocês ó. Pra mim, é, acomodar, né? Sentar ele no caminhão ali, fica difícil. Por causa desses vergalhões, entendeu? Tem uns que são vergalhões, tem uns que são essa malha aqui ó. Igual um cabo de aço. Aí fica ruim de arrumar. Mas devagarzinho o material vai acabando. Valeu? Daqui a pouco eu volto aí, tendo continuidade ao vídeo aí. Um abraço. Um abraço aí, galera. Beleza? Tendo em continuação aí ao vídeo, né? Da retirada do entulho. Eu já fiz praticamente 90% da retirada do material. Deve ter aqui uma ou duas viagens aqui no chão. Esse entulho brabo. Valeu, galera? Mas daqui a pouco eu volto aí com a finalização da retirada desse entulho aqui. E dar só um acerto nessa base de baixo aqui. E aquela pontinha ali, onde tem aquele ferro preto ali ó. Tirar aquela calçada ali em cima. E voltar aqui ó. Deixar ali. Daqui a pouco eu volto aí, galera. Um abraço. Fala aí, galera. Beleza? Tô voltando aí com a finalização do vídeo. Foi retirado o entulho total aqui. Entendeu? Vocês viram que no começo do vídeo tinha muito entulho brabo. Foi retirado ele total. Já eu carreguei a última viagem aqui. A vovózona já tá estacionada aqui. Fechada, né? Aí porque agora vai começar aqui também. Agora não, né? Na outra etapa vai começar um aterro aqui. Vai vir barro pra mim aterrar isso aqui. Espalhar. E selar com a escavadeira. Valeu, galera. Vocês gostando do vídeo aí, dá aquela moral. Se inscreva no canal. Não esqueça de assinar lá o sininho e as notificações. Que é muito importante para o canal. Valeu, galera. Um abraço aí do seu amigo Carlos Maggioli.